Eu fui na manifestação... Acabei de chegar da manifestação da Paulista e algumas coisas me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Eu nunca tinha ido, nunca, nunca tinha ido numa manifestação bolsonarista. Mas a visão que eu tinha da manifestação bolsonarista era a visão que a mídia me passava. De verdade, eu achei que era uma galera realmente agressiva, que tinha um tom um pouco mais, eu diria, agressivo. Só que quando eu chego lá, o que eu vejo são senhoras, famílias com filhos. Toda a família, pai, mãe, avó, avô, foram uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Jovens, sabe? Eu aproveitei e fui vender minha água. Eu vou postar aqui pra vocês. Você pode, vem aqui no meu perfil. Mas eu nunca fui tão bem tratado por ser um trabalhador. A minha esposa da Fê comigo foi impressionada com a maneira como a galera era, sabe, uma educação ao extremo, sabe? E me fez repensar, cara. Eu acho que o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito porque tem gente de bem, de fato. Eu realmente pensei que ia chegar lá e ia ter uma galera agressiva, mas muito pelo contrário. Tinha uma galera orando, cantando o hino nacional. E de verdade foi, eu repito, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Crianças pedindo pra tirar foto com o policial, eu achei isso fantástico. Tinha gente vendendo no fiado. Porque sabia que o cara ia pagar. Isso é incrível. O rapaz perdendo a carteira, ficou desesperado. Quando de repente alguém o acalmou e falou, não, calma. Fica tranquilo. De repente no palco alguém fala, acharam a carteira de fulano de tal. Gente, o cara perdeu a carteira em São Paulo. E alguém foi lá no palco devolver. No Brasil, eu nunca fiquei tão confortável com o celular igual eu fiquei lá. Vocês vão ver o tanto de foto que eu tirei. Crianças. Adultos. Todo mundo com o celular tirando foto. E ninguém preocupado em ser roubado. Você tem noção do que é isso? Ricos. Pobres. De todas as classes sociais. Reunidos, cantando o Vídeo Nacional. Orando. E pedindo pra que Deus pudesse ter misericórdia. Definitivamente eu não sei onde a Globo viu essa galera agressiva. Porque eu não vi. Eu vou postar as fotos. Você que pode me segue. Vai lá no meu perfil. Eu vou postar bastante coisa sobre a manifestação. E é isso. Me sigam.